A seguir, programa Clique Noite, oferecimento COPE Golden Square Shopping, Sabah Reconstrutora Clique Noite, hoje aqui em Santa Ana, na festa de Natal da CISA, mais um ano, 14ª edição. Ao meu lado, Paulo César Ferrari, vice-presidente da CISA, meu querido Paulo, prazer tê-lo, já quase boa noite. E um ano de grandes e importantes mudanças na festa de Natal da Associação Comercial Industrial aqui de Santo André Paulo. Boa noite e parabéns por mais um evento, mais um ano. É, o 14º, né? A gente tem que valorizar muito todo o trabalho que antecedeu a gente aqui, né? Três edições, doze edições, a gente com essa diretoria fez a 13ª e agora a 14ª. Com algumas pequenas mudanças, né? Pequenas, né? Pequenas. É, agradeço bastante você, Edmir, por estar sempre cobrindo as nossas informações, os nossos eventos, os nossos cursos, a nossa luta que a gente tem dentro da CISA. E o Clique Noite, que está sempre exigeando a gente aqui, junto com você, claro. E é mais uma festa que atrai cerca aí de 15, 18 mil pessoas, que é o número que anualmente aumenta. E esse ano eu quero que o Paulo, que é o responsável pela organização, um dos grandes responsáveis pela organização do evento, conte pra nós todas essas mudanças que aconteceram, Paulo. É, a gente faz parte, eu faço parte, junto com um grupo de trabalho, que é todo da diretoria da CISA. Dessa, é uma comissão que a gente chama, né? A organização do evento, eu vou chamar a atenção, é da Show Design, através da figura do Rogério Fernandes, que está fazendo um trabalho maravilhoso com a gente, nos deu toda a segurança de ter um evento que vai ter uma magnitude que eu considero importante. E a gente saber, e a gente pensar nessa dificuldade que a gente poderia ter, com uma mudança como nós fizemos, que saiu de frente da CISA para ir na lateral da CISA, né? Então, pra gente é... E continua sendo na CISA. Não, continua sendo na CISA. E da CISA. Qualquer evento sendo da CISA é que é importante. Aqueles que nós representamos, que é o comércio, que é a indústria, que é o serviço da cidade, né? E, nesse ano, mais uma grande novidade que eu estou ansioso para assistir, que é o russo cantando músicas natalinas, Paulo. É isso daí, a gente vai ver aquele cara que é o roqueiro famosíssimo, agora também... Os principais canais de televisão brasileira, a mídia toda... O último grande ganhador do ídolo também, né? Então, mas o que é que nós fizemos de mudança, Edmir? A gente não tem só o russo, a gente tem o projeto locomotiva, a gente tem o SESI, o coral do SESI, e temos também a apresentação do teatro do GEDA. O enceramento com o russo e mais a tradicional queima de fogos. Se vocês querem ver como o russo é bom, colocar um trechinho do russo cantando pra gente, uma música natalina, que daqui a pouco ele vai participar aqui da Fez Natal da CISA. E a gente conversa agora com o nosso querido russo, que hoje é que está na festa da CISA, mais uma festa de Natal da CISA, décima quarta edição. É isso aí. Que bacana, muito bacana, mãe. Parabéns por ter sido convidado por estar hoje nessa grande festa. Recebo isso como um troféu, uma medalha, porque ter a chance de tocar pro povo da minha cidade é impagável. E não é uma data comemorativa, né? Que é o fim do ano, é Natal. A gente está nas nuvens, literalmente. Vai cantar música de Natal? Também. Além dos clássicos que o pessoal vem pra ver sempre, eu tenho alguma coisa de Natal que a gente preparou pra hoje, com orquestra, com tudo que tem direito. Essa é linda, é linda. É, é, é. Um trechinho, ó. Um trechinho, claro. De Natal, de Natal. Tem uma que diz assim... Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round the virgin the modern in time. É, é isso daí, né? Obrigado, Russo. Russo, clique em noite, festa de Natal da CISA daqui a pouco. Ele está no palco. Obrigado, obrigado. Parabéns a todos os parceiros, patrocinadores, que ano que vem outros tantos possam vir, porque é um evento desse grande porte. Só pode ter, só pode acontecer com a parceria de muita gente legal acreditar muito. Obrigado pelo carinho. Obrigado, obrigado. Um ótimo Natal e parabéns pela grande festa, mais um ano da CISA. E no final tem show Piroteca, vocês vão acompanhar tudo aqui no Clique Noite. É isso daí, obrigado, Ademir. Valeu. Um ótimo Natal. Pra nós, um ótimo Natal pra todos e um ano maravilhoso que virá. Obrigado. Obrigado.